Música Galera, Caller fez nada, bem vindo pra mais um vídeo Salve galera, mais um vídeo de Unturned Mobile 3.0, versão beta teste aqui pra vocês No vídeo de hoje do Zera, um grande vídeo esperado, bastante dúvida vai ser selecionada No vídeo de hoje do Zera, vamos mostrar todos os mapas e testar e entrar, ver o que funciona e o que não funciona E hoje contamos com o apoio de vocês, deixa aquele likezão Fim de semana completo com Unturned Mobile, foi aqui no canal, assiste a playlist aí se tá caindo de paraquedas E lembrando, agradecer sempre a equipe Kennedy e o Mano Moneta por disponibilizar essa versão teste Pra gente tá trazendo aqui esse vídeo pra vocês Bora lá King, vamos apertar aí no play e vamos no famoso single play rapaz Galera, se vocês quiserem mais conteúdo de Unturned Mobile, não esquece da nossa meta de 200 likes rapaziada Então já deixa aí o seu like Rapaziada, nós deixamos um mistério pra vocês Naquele vídeo que nós mostramos essa parte aqui Mas aqui vamos estar mostrando todos pra vocês King, parece que veio 5 Parece que veio 5 Exatamente, do Zera, veio o Rússia, aqui é o primeirão rua, esse é com os mesmos botões Lembrando rapaziada que nós trouxemos uma série aqui no canal do Mapa Russo, então já segue lá E King, nesse vídeo aqui mano, vamos tentar achar, ver se tem NPC já mano? Hum, boa pergunta do Zera, vamos tentar sim Então agora fica até no final do vídeo hein Exatamente galera, vamos mostrar no final, vamos deixar até o mapa Rússia pro final pra galera ver O mapa Germânia do Zera, que é a Alemanha O mapa Koikon, que eu não sei como fala De neve do Zera esse mapa De neve, é muito louco Muito louco Mapa Pei, que a gente já tava nos vídeos anteriores Galera, o Oston 5 mapas do Zera 5 mapas do Zera Está aqui hein Nossa, tá bom demais Porque eles falaram que ia vir só apenas 4 né King Ali rapaziada, vocês conseguem notar os níveis Tipo assim, esse mapa do Washington que o King tá aí, ele é médio Aqueles que são large, por exemplo o Rússia, que ele é o maior Ele vai ser mais pesado, então em alguns lugares pode ser que o FPS chegue a ficar mais baixo Né King? Exatamente do Zera Tendo um pouquinho de queda Só que é muito top, ó Você pode ver que o Washington é médio O Pei é médio O York é médio O Alemanha e o Rússia são largos São grandes, né E esses são os oficiais E os próximos? Tem aqui o Curead Que seria os mapas que é selecionado a dedo Pra vir pro Antônio de PC, galera Que são os mapas feitos pela comunidade O último lançado é o A6 Polares Que, ó, tem o A6 Polares, tem o Arid O White, que é deserto aparentemente, do Zera O Ever O France Isla... 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 France... Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro King, abaixa algum pra nós testar então, mano Ó, do Zera Felizmente, você tá pedindo demais Porque os botões funcionam Mas não conseguimos acessar e nem abaixar, galera Ainda tá sem o suporte pra versão de mods Mas isso aqui já é um bom sinal, né, do Zera Temos questão de coisa Aqui o Workshop, do Zera O que seria o Workshop? Basicamente, rapaziada É os mods que você abaixa de mapas Na sua Steam, no caso seria na oficina da Steam Mas como no caso não tem a Steam, né Vamos ver ainda como que vai ser feito nessa parte aqui, né, Kim? Aqui tem os Miscs, do Zera Que também são aqueles mapas mais de PvP, né Destruction... Lembra não, rapaziada Que esses são mapas oficiais, King Small Arena Olha lá, esses aqui são de PvP Tudo Small Arena, do Zera O King, o primeiro parece tá bugado, hein, mano Tá sem imagem Os outros estão aparecendo de boa A especificação certinho do que é Galera, qual que a gente vai começar, do Zera? Qual que você quer escolher? Nesse Miscs Nesse Miscs Vamos testar um só Aí testa os oficiais mais Que são os mais interessantes Pode ser? Combinado Qual que você quer escolher, do Zera? Mano, vamos pegar esse paintball Que eu acho que é o mais legal Eu curto mais esse Vamos ver se vai funcionar, hein Vamos ver se vai funcionar, hein Ó, rapaziada O King tá indo no modo normal Vamos lá E aí, King? Lembrando, rapaziada Que o tutorial fica nessa parte aí Será que vai? Eu acho que não, do Zera Eu acho que não tem ainda no game Acho que só tá o O modo de arena mesmo O que já tinha na versão 2.0 Mas bora esperar um pouquinho aqui E ver se entra Ó, King Esse daí Esse monolite Acho que é algo assim Ele já tinha No 2.0, né, King? Provavelmente Esse vai estar funcionando, mano Vamos testar, do Zera Vamos testar todos Rapidão A galera A gente vai tentar Entrar e sair, galera Só pra ver se realmente Tá funcionando ou não Pelo menos o login Vamos ver esse daí Esse daí é pra ir, rapaziada Porque ele já tinha Vai, hein, do Zera Não tinha versão Brabo Já foi rápido Ele nem chegou aqui, né, do Zera Nesse pedacinho Não, esse não Ó Nossa Blackpad Começa daqui 3 segundos Brabo Tamo no mapa, do Zera Tamo no mapa Nossa, ou a água desse daí Parece mais bonito, mano Na verdade Não mudamos nada, do Zera Não tá mudado nada ainda O gráfico tá padrão, né Tá padrão Lembrando que a gente vai fazer Tudo teste de gráfico Tudo Olha lá, do Zera Você querendo que eu pegasse Pra quem viu a gameplay Aqui vai dar pra testar Exatamente a questão do Verdade Ai, King Já funcionou, mano Bora pra próxima Bora lá, bora lá Bora lá, do Zera Mostrar então os oficiais Aqui a gente testou Um dos Miss Arena O Alphaville também funciona Do Zera Já testei King, vamos começar dos últimos Os últimos Tem que ficar por último Washington, rapaziada Vamos tentar o NPC Bora lá, do Zera No Washington Play É um mapa médio Então, basicamente É relativamente um mapa leve King, esse tá demorando Mais pra carregar Eu acho que não vai, do Zera Eu acho que ainda não veio pro mapa Ó, foi Nice Nice Demais Ó o campinho de beisebol Vamos ver se vai entrar, do Zera Carregar Carregou Bora, vai, vai Entra, 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 entra Entrou, do Zera Entrou, boa King Seria interessante se não é Colocasse no modo fácil Pra ver os mapas Hum, verdade, do Zera Boa Colocações Ó, mas dá uma olhadinha Aqui na cidade Aparentemente não tem zumbi Do Zera Ele tá no modo normal Tem sim, tem sim Eu já vi ali na lateral Tem zumbi sim, galera Bora pro próximo, então Bora pro próximo Seguindo, então, do Zera Ó, vou lançar o modo fácil Ó, o modo fácil aí Modo hard O Pay Que ainda já trouxeram Uma gameplay no canal Quem não assistiu Já é no canal, hein, pô Tem a versão coisa Acessa a descrição aí Tem o link do site do pessoal Vai lá Dá aquela força pra eles também Dá uma moral Bora pro Ai, como a gente fala isso aí Eu não tenho a mínima ideia, galera Mano o Haas Depois ele vai nos ajudar, mano Mas é o Ucon O Ucon Acho que deve ser o Ucon O Alerfan Raiz Já tá ligado Quem é o Haas É um dos membros também Aqui do canal Que sempre tá participando No Unternity De sexta-feira Esse carregou bem mais rápido, né Foi bem rápido, do Zera Será que vai ter neve? Pô, mano Eita É a montanha A montanha Mas tá preto, King Eu acho que aqui Era pra ser um lago, do Zera Deixa eu ver Um mapa Acho que é um lago Do lado Pode ser Pode ser Cadê a gente? Ó, legal, rapaziada Pelo menos o mapa tá aparecendo Acho que tá bugado, do Zera A questão da textura do mapa Esse daí, rapaziada A textura tá um pouquinho bugada Mas já tá Já um ponto positivo Abriu E o mapa já tá certinho Ó, escorrega, do Zera Escorrega Às vezes pode ser a qualidade também daqui Mas bora pro próximo Próximo Alemanha Ou Germany, né King Esse é um mapa grande Então ele leva Pode dar play aí Eu acho que ele leva Mais tempo pra fazer o carregamento Rapaziada Vamos dar uma analisada aqui Lembrando também, do Zera Que ele é um dos mapas Mais pesados Até na versão Do PC Acho que Tem alguns PCs Que não rodam, do Zera Mas o mapa é bonito, né Olha esse Muito lindo Olha esse castelo Olha esse castelo Ó, rapaziada Aí tá demorando bem no comecinho Eu creio que Possa ser que vai Olha lá Só que ele demora mesmo De fato ele é um jogo Vamos ver se vai abrir Pelo menos foi até o final Todos que estão indo até o final Tá abrindo, galera Do Zera Depois de um tempinho Que abriu aqui, do Zera Abriu, abriu, do Zera Esse demorou, rapaziada Tá aí, do Zera Tá aí, tô dormindo já Rolou, que pô Tava ansiosar Será que vai? Será que não vai? Mas como Já foi Eu falei, do Zera Esse daqui é um dos mapas Até mais pesados no PC É o tanto de city Que tem, do Zera Fora neve Outros tipos de biomas Ó, Berlim Tem várias coisas, do Zera Até por isso que Ela é large, né, mano Exatamente Agora vamos lá na Rússia E ver, do Zera Agora é a grande final Galera Tem NPC ou não tem? Já vai deixando o seu like Lembrando que vai sair um vídeo Explicando tudo Se inscreve no canal Só conteúdo Pancada King, vai ter meta de like? Fica até o final, galera Quanto mais Sempre lembrando Se bater a meta Sai vídeo Se não Já vamos soltar vídeo E continuar com o nosso Cronograma Do Zera Do Zera Do Zera Chegou no final E abriu, hein Abriu Ó Tem até uma motosserrinha aqui Do Zera Que eu tava Eu já entrei pra fazer o teste Do Rio Já é um ponto positivo Porque vai ter que ir no Liberator Vamos ver o mapa novamente Também é um mapa muito grande Do Zera Já podemos ver E aí, King Você vai no Liberator Pra nós conseguir ver? Vai, Do Zera Bora acelerar aí, galera Vamos chegar no Liberator Se você chegou até o final do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E bora lá, Do Zera Do Zera Depois de nadar muito Tamo aqui pertinho Nossa, já estamos avistando Dá pra ver, Do Zera Bora dar mais uma mergulhada Rapaziada Vamos ver se chega, Do Zera Que emoção, rapaziada Não é muito louco Ver no celular O Liberator King Olha o tamanho dele Tá meio Tá meio ruim, Do Zera Tá dando umas Ele parece bem maior Pelo celular, rapaziada Bora tentar chegar nele King Bora lá, Do Zera Vou nadando até lá Peguei na safe zone Entrou na safe zone, King Já é um bom sinal Nossa, King Eu tô achando que vai ter King Eu já parece Já tô vendo, rapaziada King, parece que eu já tô vendo Um ali, hein Lá na ponta, aqui É Nossa, rapaziada Que louco, mano Mas, Do Zera Vou falar pra você Tá demorando, hein Não, parece ser bem maior, né, King Muito maior a distância, galera Vamos tentar falar com ele, King Tenta conseguir pegar uma missão aleatória Vai lembrar, rapaziada Mais um, mais um Quem quiser fazer as missões no mobile Tem já uma sequência já que serve Será que vai ter a missão? Nossa, King Tomara, mano Tomara que eu tô ansioso, King Pra conseguir fazer Essa porta era aberta, não era? Na verdade, você abre ela Ah, pode cair, pode cair E aí, King? Fala com ele F Fala com ele F Fala com ele Que da hora, galera Tem coisa Que da hora, mano Muito top, cara Muito top Não Galera, tá de parabéns Galera, tá de parabéns Bora ali no Sub-LV mais, Do Zera Bora, entra lá na Na gabine de comanda Que é um dos lugares principais, King Nossa Nossa Mas já fiquei em prisão, King Que é muito triste